Porque tem que tirar o óleo que tá lá. Não ponha detergente lá na catraca não. Ponha na corrente, que segura assim. Onde tá minha mão ali? E vou pondo o óleo, a detergente passando. Ah é? Até limpar tudo. Você vê que a bucha tá limpa. Então, dá a serente. Não. Então, é atrás. Olha, tem que ir só aqui ó. O borró é aí ó. Começa aí ó. A direita. Acho que tem que ir se dar de pneu. Olha lá. Aquele dali que é a rota da luz ó. Olha lá. Sai lá de Mogi das Cruzes e vai pra parecida ó. Passa pelo Morro Alto. Ah é? A placa. Tem uma rota da luz. Nós vamos pra lá, né? A gente vai pra lá. Nós vamos pra esquerda. Olha lá, olha lá. É isso. Direito. A esquerda. Você viu a foto que eu mandei ser da... Vi. O que tu vai tirar? Vai. Olha que... Vai lá. Vai lá pra cá. Vai. Vamos lá. Eu não sei se alguém tirou pra ela. Vê. Quem fez foto é eu? Não sei. Vai lá. Você tem que inclinar meio o corpo. Agora eu já entendi o que você quis dizer. Isso. Vem bem devagar. Isso, isso. Assim mesmo é. Isso aqui inclina pra lá. Não deu ainda, né? Não deu. De novo. Vai lá. Eu acho que peguei. Vai mais lá, ó. Ó. Vai ali, ó. Pode vir. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem nessa reta aqui, ó. Isso. Vem. De novo. Vem aqui, ó. Tá. Vai lá. É. Isso. Isso. Vem. Vem.